Falaram para ele, Lula, se você continuar com essa besteira, você vai cometer crime de responsabilidade e vai ficar sujeito a um impeachment. Uau! Crime de responsabilidade e ficará sujeito ao impeachment. Isso aqui foi a fala do Lula lá atrás, dizendo que se Putin chegasse no Brasil, não seria preso. O governo brasileiro não o prenderia. Dando a entender à população brasileira que quem manda na justiça é o Lula. Dando a entender que os juízes que nós temos ali no Brasil, que representam esse tribunal internacional que existem representantes no Brasil, de nada serve. Aí alguém chegou para o Lula e falou, Lula, você vai ser impeachment. Você vai sofrer o impeachment. Muda o que você falou. Aí o Lula vem como João Sem Braço e falou isso aqui. Aí o Lula falou isso aqui. No tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento. É a justiça que vai decidir. Então já não é mais ele que decidiu. Porque ele, lá na Índia, ele disse que quem decidia era ele. Agora já não é ele mais. Porque alguém disse, Lula, você será impeachment. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos todos os dias às seis da manhã. Agora são seis horas e cinco minutos. Nós temos esse vídeo começando o dia com o pé direito. Começando o dia. Já pensou começar o dia com o impeachment do Lula? Já pensou começar o dia com pedidos de impeachment do Lula? Já pensou começar o dia com a grande mídia dizendo que Lula errou? Ai, é bom demais. É começar o dia com o pé direito, é ou não é? Então muito obrigado, galera. Chegamos, alcançamos os 300 mil inscritos, graças a nosso Deus. E também graças a cada um de vocês que tem, assim, realmente feito o seu trabalho, ajudado. Você tem visto aqui no nosso canal um canal de verdade, um canal que é aquela coisa. Nós, anos atrás, tomamos uma decisão. E a decisão é nós não iremos nos prostituir e dizer mentiras. Entendeu? Nós temos princípios, nós temos, somos conservadores de verdade e não existe esse outro fato. Então vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai sair do canal, mas sempre iremos falar a verdade. A verdade é que muitas pessoas podem sair, mas as que ficam são pessoas de qualidade. E 300 mil pessoas de qualidade vale mais do que milhões, só para que você saiba. Então se você não sabe ainda, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você é novo, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram, para nós entendermos o que aconteceu. Fábio, eu não estou entendendo nada desse tribunal internacional. Agora a gente vai entender tudo, porque tem esse professor aqui, que eu não conheço, mas eu dei uma lida para saber, o cara entende de algumas coisas e é da esquerda. Então não tem como eles falarem que são bolsonaristas, como eles gostam de falar. Então vamos lá pegar aqui, para a gente entrar nessa parada aqui. Vamos lá, vamos olhar o que ele está falando aqui. Vamos ouvir. Alguém deve ter explicado para ele. Eu acho que falaram para ele algo mais. O que? Falaram para ele, Lula, se você continuar com essa besteira, você vai cometer crime de responsabilidade e vai ficar sujeito a um impeachment. E por que crime de responsabilidade? Agora, algum deputado já pode levantar um impeachment para o Lula. E é aquela coisa que eu falo para vocês. A Dilma, ela recebeu 61 pedidos de impeachment. Eu posso estar errado o número aí, mas era 61, se eu não me engano, 60 e poucos. Então, para que o impeachment aconteça, não vai acontecer no primeiro, no segundo, no décimo. São vários pedidos de impeachment. E aí, com a pressão popular, com o povo indo para a rua de saco cheio do Lula, aí você tem um possível impeachment. Mas todas essas coisas têm que acontecer. E você que torce para o impeachment do Lula, a primeira coisa que nós temos que torcer é que mais e mais deputados venham fazer esse pedido. Então, tomara que alguém já comece a fazer esse pedido de impeachment do Lula, porque ele cometeu um crime de responsabilidade, dizendo que o Putin não seria preso. E não somente por isso, mas ele também disse, na própria fala dele, que, quer dizer, em outras palavras, ele pegou esse tribunal internacional e fez, mostrou para todo mundo que esse tribunal internacional não vale de nada. porque, de acordo com ele, os Estados Unidos não é e outros países. Aí ele mentiu, falou que a Rússia não é, é outra mentira do Lula. O Lula, eu não sei se ele só mente porque ele simplesmente é um mentiroso ou se o Lula usa a mentira como estratégia. Quando ele não sabe de alguma coisa, ele finge que sabe para não ficar feio. Mas, para mim, continua sendo o pai da mentira, né? O pai da mentira tem nove dedos. Nós sabemos disso. Vamos lá ver. Então, vamos continuar aí. Vamos lá. Porque o Brasil, por força constitucional, com aprovação do Senado e do Congresso Nacional, melhor, mais amplo, o que aconteceu? Ele, o Congresso aprovou o Tratado de Roma. É, pessoal. O presidente da República do Brasil... Vamos entender. Não é o presidente do Brasil que simplesmente assina. Ah, vou conversar com o Tribunal Internacional. Ah, eu gostei. Vou assinar. Não é isso. É uma coisa feita pelo Congresso. Ou seja, eles representam o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro aceitou fazê-lo. O Fernando Henrique Cardoso, em julho de 98, subscreveu... Subscreveu o Tratado junto com 120 outros países. 128. Atenção. 128 países. Então, olha só. 128 países. Aí o Lula aparece e fala assim, todo nervosinho, né? Depois de ter falado um montão de besteira. Aí ele viu dizendo... Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ele disse que não tá. Mas, pensa comigo. Sete países estão fora. Em 128 países estão dentro. Quer dizer, só porque os Estados Unidos estão fora, não quer dizer que seja certo estar fora. Entendeu? E é aquela coisa. Não é uma questão de certo ou errado. Todos os países têm sua soberania. O Brasil, junto com o Congresso, decidiu estar dentro dessa negociação do Tribunal Internacional. Os Estados Unidos, junto com o Congresso, não quis estar. Então, você tem países que querem estar e países que não querem estar. O fato é que Estados Unidos, por sua vontade e soberania, decidiu não estar. E Brasil, por sua vontade e soberania, decidiu estar. Uma vez estando, você tem que cumprir com as regras do jogo. É isso que tá sendo falado. E ele falou que a Rússia estava, mas a Rússia não estava. É mais uma mentira... Mais uma... É... Das mentiras do Lula, né? Vamos lá. Tratado que é uma evolução. E aí tá a resposta da sua pergunta. Há um sistema internacional pós-segunda guerra mundial, onde nós tivemos o Tribunal de Duremberg e o Tribunal de Tóquio para os crimes de guerra. Houve uma necessidade, uma evolução. E ao invés de se inventar ou de se propor cortes internacionais, Duremberg e Tóquio, se tivesse um Tribunal Penal Internacional. Com a seguinte competência, e eu chamo a atenção de todos, e vou começar para onde o Lula pisou na bola. O Tribunal Penal Internacional tem competência para crimes decorrentes de agressões internacionais. O que tá acontecendo com a Rússia... Então, por exemplo, eles têm a competência de julgar crimes de guerra. Então, por exemplo, crimes de guerra, os outros crimes que a gente não pode falar muitas palavras aqui. Mas o que o Lula falou, né? Então, esse Tribunal Internacional julgou o Putin. Por quê? Porque o Putin é um assassino. Ele tem matado crianças, pessoas inocentes, mulheres. E o que tá acontecendo na Ucrânia, o que eu venho falando pra vocês, já tem agora, vai fazer mais de um ano, é realmente uma das maiores catástrofes, um maiores extermínio, uma coisa mais sanguinária que já existiu. E quem tá fazendo isso é o Putin. Quem é o culpado da guerra? Putin. Só tem um culpado. É o Putin. Então, as pessoas têm que parar. O brasileiro, ele tá sendo manipulado. Ele tá sendo manipulado por essa visão anti-americanista. E pra ficar de outro lado. Não. Só tem um culpado nessa guerra. Vocês têm que parar com esse negócio. Vocês, muitos de nós, eu e você, fomos doutrinados desde criança a odiar os Estados Unidos. Então, a gente cresce com isso dentro de nós. Uma lavagem cerebral, uma manipulação. Então, nós precisamos quebrar isso e entender que Putin é o único culpado dessa guerra. Ele foi quem invadiu. Ele é que tá jogando bomba. Ele é que tá destruindo. Então, ele é o culpado, period. E por isso que ele é condenado por todos os tribunais. E se chegasse no Brasil, ele seria preso. Não pelo Lula. Mas sim porque no Brasil tem representante desse tribunal internacional que é uma coisa só. Então, ele seria preso. A Polícia Federal prenderia ele. Essa é a grande verdade. E por isso que ele não foi para a África do Sul. Porque ele seria preso. E aqui esse professor, ele continua. Vamos entender. Por que outros países sete? Então, foi 120 a sete. Os sete países que não subscreveram. Quer dizer, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição nesses países. Estados Unidos, China, Israel, Índia, Turquia, Filipinas e Sri Lanka. Sete países não são inscritos. Por que os Estados Unidos não entraram? Porque os Estados Unidos. Os países têm soberania. E podem, ou não, têm autodeterminação. E pode também, autodeterminação dos povos, os países podem, ou não, subscreverem tratados internacionais. Exato, exato. Então, obrigado. O Lula... Então, de 128 países, sete estão fora, 120 estão dentro. E o que aconteceu com a Rússia? Ele explica legal o que aconteceu com a Rússia. Pisa na bola ao dizer que a Rússia não subscreveu o Tratado Internacional. Mentira, ou má informação, ou mau conhecimento. A Rússia subscreveu o Tratado... Rapaz, você vê como é que a mídia, até para chamar o Lula de mentiroso, eles têm cuidado. Eles têm cuidado. Quer dizer, eles estão... Colocaram a mira no Lula, estão indo para cima do Lula, porque não tem como. Existem coisas que uma pessoa faz que não tem como. Então, por exemplo, eu venho falando para você que o Lula é aquele dobro agente. Até expliquei para as pessoas que é uma das coisas que eu discordo do Kim Paim. Eu gosto muito do Kim Paim, mas o Kim Paim acredita que o Lula é globalista. Ele acredita que o Lula serve os interesses do Biden. Só que, na verdade, o Lula não é globalista. O Lula é um comunista dobro agente. Então, ele quer fazer do Brasil um comunismo, ele quer levar o Brasil para o BRICS, ele quer que o BRICS seja um foro de São Paulo com esteroide, mas, como ele não tem ainda o Estado brasileiro, ele tem... Desculpa. Ele tem que fazer de mansinho. Então, ele tem que fingir estar dos dois lados, tem que agradar os dois, entendeu? É mais ou menos isso. Então, o Lula, ele, nesse momento, que ele fala que não vai prender o Putin, ele está dizendo o seguinte, que eu sou ditador como o Putin, eu sou amigo do Putin, eu tenho a mesma ideologia comunista do Putin, eu sou o mesmo fascista do Putin, eu quero o Putin do meu lado. E, fazendo isso, aí você vê o lado globalista dizendo, opa, 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 meu amigo, a gente te apoiou, mas, se você fizer isso, a gente vai te impeachment. Lembra que a gente sempre falou aqui no nosso canal que a única possibilidade do Lula ser impeachmado é o próprio sistema que colocou o Lula no poder, é o próprio sistema derrubar o Lula? É isso que a gente fala. O sistema mandou um recado para o Lula. Lula, você falou que não vai prender o Putin. Se você sabia que se você fizer isso a gente vai te impeachment, aí o Lula vai, ele não é besta, ele volta atrás e diz, não, não falei nada disso, foi um erro, foi isso, foi aquilo. Vai, Luan. de Roma o tratado que constituiu o Tribunal Penal Internacional. O que que fez a Rússia em razão do caso Ucrânia? Pegou pegou uma cláusula que é a cláusula sétima do Tratado de Roma que se chama cláusula opening out, ou seja, poder pedir uma suspensão desse tribunal. Seria uma cláusula opt out, quer dizer, uma cláusula que eu escolho ou eu decido sair. Então quando você entra no grupo, digamos assim, vou chamar de grupo, quando você entra no grupo existe uma cláusula sétima que é opt out, quer dizer que você pode escolher sair a qualquer momento, só que que a sua saída ela tem que ser aceita pelo tribunal, por exemplo, digamos que você cometa um crime de guerra. Aí você diz que quer sair. Você não pode sair agora. Por quê? Porque você está dentro de uma investigação. Você pode sair depois ou antes da investigação, mas durante uma investigação onde você está sendo acusado de crimes, você não pode sair. Então a Rússia, que sim, diferente do mentiroso do Lula, o Lula o mentiroso, a Rússia sim participa também do grupo, a Rússia diz está fora, só que a sua saída não foi aceita, não foi aceita. Uma suspensão no sentido, olha, a Rússia não vai participar desse tribunal durante dois anos e depois volta, porque essa cláusula dá essa... Muitas pessoas acreditam que em dois anos essa guerra termina, poxa, tomara que essa guerra termine, né? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo aí na Ucrânia por causa desse monstro e repito para você, o único culpado é o Putin. Não dê ouvido a canais de geopolítica brasileiro que são pró-Putin. Não dê ouvido a essas pessoas. O que eu estou mais vendo agora são pessoas que se dizem conservadores que estão concordando com Lula. Um amigo acabou de me escrever agora no WhatsApp e eu conversei com ele, não preciso dizer o nome dele, mas ele disse para mim, mandou uma mensagem gigantesca dizendo que ele concorda com Lula porque o culpado dessa guerra é o Biden, é o Zelensky e eu tive que explicar para ele, isso aí você está sendo doutrinado, foi uma doutrina que eu, você, todos nós brasileiros tivemos, a esquerda penetrou nas escolas e desde quando nós éramos pequenos eles tentaram colocar essa titica na nossa cabeça. A grande verdade é que o único culpado dessa guerra é o próprio Putin, quem invadiu foi o Putin, entendeu? É aquela analogia que eu sempre falei para você, é tipo aquela cabeça de bagre que o cara diz que a mulher foi violentada e o motivo eles culpam a mulher porque a mulher estava com uma mini saia, entendeu? Não, ninguém tem direito de fazer violentar uma mulher, a mulher tem o direito de usar o que ela quiser usar, mas basicamente essa é a narrativa, essa é a analogia, os caras querem culpar a Ucrânia, os caras querem culpar os Estados Unidos, os caras querem culpar todo mundo porque eles estão usando mini saia, a mini saia é um problema dela, com a família dela, a mini saia é uma opção pessoal dela, a mini saia não faz com que nenhuma pessoa tenha o direito de invadi-la, então os erros da Ucrânia é erros deles, os erros dos outros países são deles, ninguém dá a autoridade de um país invadir o outro e fazer o que está fazendo, tá? Então, o cara até chegou para a lua, não, que os Estados Unidos vai em tudo contra a guerra para roubar o óleo, quer dizer, exatamente o que a própria esquerda americana fica falando para as pessoas aqui nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o malvadão. Galera, é a mesma coisa que a esquerda fala da polícia, a esquerda não diz que a polícia é o malvadão, os Estados Unidos hoje é a polícia do mundo, a polícia do bem, os Estados Unidos é o lado nosso, nós brasileiros, nós estamos do lado dos Estados Unidos, do lado do Israel, esse é o nosso time, então, porque esse time luta pelas coisas boas, então você vê a esquerda dizendo, culpando a polícia pelas coisas erradas que acontecem no crime. O que que aconteceu? A Rússia representou o tribunal dizendo, olha, nós estamos fora do tribunal por essa cláusula e o tribunal vai examinar, evidente que essa cláusula só vai ter validade se não tivesse nenhum crime em curso, que no caso estava, então o tribunal não vai aceitar essa cláusula opt-out que a Rússia alegou. Opt-out. Lula, Lula, a Rússia subscreveu, está lá escrito, está lá assinado, tem a dó da gente de falar tanta besteira internacionalmente e aí... Você imaginou, cara, a esquerda, a esquerda, a mídia esquerdista arrebentando com o Lula, ai rapaz, tomara que você está assistindo esse vídeo seis da manhã e com muita felicidade ver uma vez na vida a mídia falando a verdade. Se expor, teve que mudar, por quê? Porque ficaria sujeito a um impeachment por crime de responsabilidade. Tudo tem um limite até no âmbito internacional. ou não? O Lula, ele teve que mudar, ele teve que recuar porque alguém disse pra ele que ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. Né? Lula escapou do impeachment. Eu acho, como eu falei pra vocês, um deputado, um senador, deveria, um deputado, no caso, deveria fazer um pedido de impeachment. Mais um pedido. Vai botando a gaveta aí, vamos entupir essa gaveta de pedido de impeachment. E cada vez que sair um pedido de impeachment, a gente vai falar no canal. E a gente vai mudar. Porque isso aqui são coisas que você aprende e agora você pode conversar com um militante petista. Explicar pra ele, ou melhor, às vezes, eu conheço militantes petistas, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp, não é meu, mas eu tô num grupo de WhatsApp há anos, e esse grupo tem um petista raiz, né? Esses militantes. E sempre quando eu falo com ele sobre o Lula, eu faço exatamente isso. E aí? Vai prender o Putin, não? Aí o cara fica revoltado da vida, fala um montão de asneira, fala um montão de besteira, mas eu sei o que falar. Eu sei que o Lula mentiu, eu sei que o Lula disse que ele decide, ou seja, eu pergunto pra ele, e aí a Polícia Federal do Lula, como é que tá? E aí, o Lula manda mesmo na justiça brasileira, porque ele disse que o Putin não será preso? Ou seja, nós aprendemos o que nós podemos debater com o petista, pra gente não ficar, como a gente fala nos Estados Unidos, blindside, quer dizer, você ser pego de surpresa. Nós não podemos ser pego de surpresa, temos que estar sharp, temos que estar com a cabeça, sabendo o que está acontecendo, para que a gente possa debater com qualquer petista e mostrar pra eles a verdade. É a nossa chance da gente ganhar. Agora, os petistas, o próprio militante, é perca de tempo falar com essas pessoas. Mas, nós temos as pessoas que fizeram o L pelo nojinho estético. Essas agora, a gente mostrando a paixão dele pelo Putin, o Lula querendo se sacrificar para falar bem do Putin, o Lula dizendo que com todo orgulho que vai no BRICS, e com todo orgulho, se eu vou no BRICS, eu também vou trazer o Putin aqui, porque é meu amigo, é um amigo dele do Maduro também. Ou seja, isso aí é uma coisa que realmente pode abrir a mente do pessoalzinho com nojinho estético. Você pode ver até mesmo a mídia esquerda arregaçando com o Lula e pela primeira... Não é a primeira vez falando a verdade, né? Fala algumas vezes a verdade, mas hoje lavou a alma do povo brasileiro. Deus abençoe todos vocês, te vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.